Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria. A gente não espera que as pessoas depositem os seus dessabores na vida ou ideológicos, diferenças que são às vezes o que nos enriquece. Não esperamos que haja práticas nem de ofensa, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que nós realizamos a pluralidade, que é um direito constitucional de todo mundo. Nós somos uma sociedade que a Constituição afirma como plural. Esta Constituição que garante o voto, que foi tão duramente conquistado pelas brasileiras e pelos brasileiros, está baseado, como eu disse, na Constituição. E essa Constituição, no próximo sábado, depois de amanhã, completa 36 anos do início de vigência, o que é um dado importantíssimo, porque é uma Constituição democrática que garantiu a superação de um momento em que nós precisávamos de lutar pelo direito de votar e tivemos, então, o direito de votar, o dever de participar para sermos um povo. E um povo que se une na diferença, no pluralismo, que se enriquece exatamente com essas distinções que nos fazem, como seres humanos, cada um ser único.